Boas pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje como já podem estar aqui a reparar eu já estou a conduzir esta menina e não tenho ninguém, ninguém atrás de mim já não tenho o meu pai atrás de mim, olhem pelo retrovisor não há ninguém e significa o que? Significa que eu já tirei a carta, pois é, hoje é quarta-feira este vídeo está a ser gravado quarta-feira para sair hoje mesmo ontem terça-feira dia 16 de 8 é agosto foi quando tirei a minha carta de moto então como vos tinha dito, oh caralho o que é que foi isto? e então eu vou vos dizer preços os preços foram 87 euros como eu tinha dito anteriormente e fui com a minha moto com esta moto a exame fiz então o auto-proposto o que eu tive a fazer foi tudo que eu vos disse em vídeo e currou tudo lindamente eu estava um bocado raciosa em relação aos percursos mas aquilo não tem nada que saber acho que são 40 minutos obrigatoriamente o exame eu em 10 minutos fiz tudo o que era preciso ser avaliado 8 pontos de embreagem o fazer a inversão de marcha fiz essa treta toda sair da moto desligar a moto voltar a entrar na moto deixar a moto neste caso deixar engatada né de estar em segurança a moto e abandonar o veículo fiz isso essa trabalha toda em 10 minutos 10 15 minutos depois andei quase sempre perto do anieca às voltinhas para fazer então os 40 minutos de exame o neste caso eu não tinha rádios né como na escola de condução usei a chamada telefónica do telefone do meu pai ele ligou para o meu telefone e eu tenho um intercomunicador no capacete e liguei uma telemóvel via bluetooth ou intercomunicador e estava ouvir o que o exame não estava a dizer então pelo capacete quem não tiver intercomunicador pode também usar os fones né liga os fones ao telemóvel e mete nas orelhas e está feito neste momento eu estou aqui a andar de propósito só para para gravar o vídeo para vocês porque eu tenho também de ir ao banco tenho de ir ao banco tratar de umas coisas não é fazer investimentos que eu não invisto em bolsas nem nada disso mercados de risco para mim não vou ao banco mesmo porque tenho tratado uns assuntos depositar um dinheiro que eu tenho aí e também ver como é que está a nível de de contas poupança e as estrelhas todas e então vou lá e depois se calhar vou dar uma voltinha até a praia vamos ver vamos ver o tempo também e pronto este vídeo foi mesmo só para falar isso né do então que eu tirei a carta e ontem ontem terça-feira estava a chover para caraças eu apanhei uma molha desgraçada é assim estava previsto estava previsto chuva né a previsão era de chuva só que eu não desgraçada de chuva porque eu saí de casa acordei e estava assim normalmente solinho e eu bem não vai chover pois é começa a chegar a braga começa a chover terrencialmente que até tive de abandonar a moto achei a moto debaixo de uma árvore e enfiei-me dentro do carro porque ela acaba a cair de uma maneira que até eu caí no casaco malejava imagina a quantidade de chuva que não estava a chover eu até tirei fotos quem me segue no instagram viu que uma moto estava toda molhada e eu pior ainda né mas pronto fora isso durante o exame não choveu mas estava à estrada molhada e depois a meia do exame deu assim umas pingas e assim pronto já vai começar a chover mas não por acaso não não começou a chover foi a minha sorte de resto cinco estrelas fiz tudo bem e pronto já é o que interessa agora vamos ver depois se se tirou a A ou se não tiro isso também agora tem tempo agora o que interessa é andar também já meti aqui este suporte estão aqui a ver isto não é o suporte original da quadroloc é aquela imitação que eu tinha na 125 eu tirei foi a pecinha vermelha daqui para pintar de preto porque assim fica muito mais bonito eu não tinha esta cor prateada então pintei a de preto está ainda a secar cá fora que é para ver se depois vou de férias e leva aquela coisa e tal e aqui assim embora não vá utilizar o telemóvel não é mas é mais chique pronto é mais chique ter aquilo ali e pá de resto a moto cinco estrelas este espelho é que está a desapertar tenho de apertar de resto cinco estrelas para agora eu tenho 539 quilómetros o mínimo acho que é para ir a exame embora eles não tiraram os quilómetros que eu fiz antes né o mínimo para ir a exame são 300 quilómetros de condução e não sei quantas horas de condução eu tinha 11 horas e tal de condução nesta moto mais 500 e poucos quilómetros e de t-shirt é que não moço de t-shirt é que não e pronto já só quero é dar uma gasada ah pela engasada ontem ao vir do exame pronto a estrada ainda estava meio molhada né já não chovia mas a estrada estava meio molhada dei uma gasada aqui na moto fui ali à alemanha no estante fui à alemanha e dei lá o lá não há limite né da estrada fui à alemanha e voltei e a moto pronto surpreendeu-me surpreendeu-me porque eu não estava a puxar muito por ela só fazia não trocava as mudanças e ela deu uma velocidade de jeitozinha deu sim senhora a única coisa que não me tenho habituar nesta moto é em relação à buzina e aos piscas os piscas está tudo bem agora quando vou buzinar muitas vezes engano-me e clico no pisca e não é aqui na buzina poucas vezes buzinei ah e os 4 piscas também na 125 os 4 piscas eram aqui do lado direito agora nesta daqui é aqui uma altura de noite eu utilizei os quatro piscas porque era para inverter o sentido de marcha e sempre buzinei pronto buzinei duas vezes buzinei ao ligar e ao desligar o que vale é que só estava lá um carro na aldeia e pronto ele ele não levou a mal e seguiu o caminho dele agora se fosse outro qualquer que é que eu estou a pintar porque antes aí já ia ter problemas depois teria de explicar a situação mas pronto esta daqui também tem assim um bocado de controlo na mão porque eu gosto muito na 125 gostava muito de estar em quinta e esta daqui se eu for a 6 está assim a velocidade normal é muito fácil atingir limites aqui não permitidos na via pública né por isso é a única coisa que tenho de tomar atenção a nível também de casacos e capacetes novos que vou comprar eu vou comprar um casaco de inverno que eu ando com a minha mãe emprestada há quatro anos e agora que ela está a ficar velho eu agora devia dar um casaco à minha mãe e aquele ficar para mim mas pronto se ela não se importa então eu vou comprar um para mim e vou deixar aquele para ela mas quando tiver um dinheirinho aí eu vou comprar outro casaco para ela porque ela merece então pronto foi eu que usei o casaco dela praticamente e então pronto o casaco de inverno eu vou comprar outro para mim vou comprar um que sempre quis uma marca que eu sempre achei bonita o nível de design só que pronto também são caros que é um casaco de Alpinestar Stella V3 Waterpuff V3 acho que é assim é a versão V3 tá não temos lotados mais pronto como por volta dos 200 euros 200 e pico e o capacete vai ser o HJC Alfa 11 com o design aquele cinzento com assim uma a imitar à volta da viseira assim um branco que acho que vai ficar bem aqui nesta moto, para não ser um todo básico, e vai ser esse, também anda por volta da casa dos 320 euros, e eu também pensei muito em comprar o HJC RALPH RPH, RALPH RPH é igual, o 70, só que o 70 é um pouco mais pesado do que o 11, e a única coisa que varia a nível de estética, é mesmo um bocadinho a estética, e varia o peso, e varia por exemplo o 11 não tem a viseira solar, e o 70 tem, mas eu neste capacete também, aqui no meu capacete LS2, eu tenho viseira solar e eu não uso, eu só uso a viseira escura, eu não uso a solar porque a solar fica-me a meia da visão e atrapalha-me, não uso, então foi logo por isso que eu comprei a viseira escura, e então no 11 também não vou usar a viseira por isso, não vou usar a viseira também no outro capacete, porque já estou habituada à viseira escura, vou então comprar o 11 em vez do 70, o preço é ela por ela, mais 10, 20 euros em relação um ao outro, arranjando assim um modelo que não se vende muito, com um design e arranja-se preços sujeitosos, mas pronto, vou então para o 11 em vez do 70 por causa disso que não vou usar a viseira e não me faz interferência, e por ser mais leve, porque parecendo que não, para uma pessoa estar aqui a levar a câmara, tem de levar o suporte da câmara e as pecitas que só amassa para prender o capacete e o suporte devem pesar uma volta de 50 gramas, 50 a 70 gramas, mais a câmara que deve pesar à vontade umas 300 gramas, ou menos, 200 e pouco, depois mais a tralha do adaptador que deve pesar outras 76 gramas, depois mais o freio do microfone que isso daí deve pesar 10 gramas, tudo, tudo somado, se formos a ver, ainda pesa bastante, este capacete que eu tenho pesa 1550 gramas, com esta tralha toda, eu ao fim de, por exemplo, meia hora, eu começo a madurar ali atrás o pescoço na cervical, eu começo a ficar com umas dores que vocês nem imaginam, e então quanto mais leve for o capacete para levar esta tralha toda, melhor, e então vou optar pelo 11 em vez do 70, e este capacete já me está a aleijar, porque ele, é assim, nesta moda também não vou usar muito tempo este capacete, porque uma pessoa estica um bocadinho por ela, e fica quase sem cabeça, porque o capacete começa a voar, que ele já não é justo à cabeça, e o capacete começa a voar, e depois só não arranca fora, porque está preso, e então pronto, pera, onde é que é o banco eu tenho de ir, posso ir pela estação, ok, estava aqui a pensar onde é que eu iria ir para o banco, e depois da estação não, não, é a caixa, caixa geral de depósitos pelo jardim, ok, tenho de entrar na cidade, o que vale é que não é quinta-feira, não tenho tránsito, calma bicha, só estiquei um bocadinho, e então pronto, vai ser estes os equipamentos que eu vou comprar, luvas hoje eu não preciso de nenhum, mas tenho Alpinestar, Stella, nem sei qual é o modelo, mas estão todos na descrição, os equipamentos que eu tenho até agora, estão todos na descrição, descrição dos vídeos, tem lá todos os equipamentos, o nome deles, e então pronto, tenho lá essas luvas, tenho as calças, não sei daqui, mais as botas, é verdade, eu ganhei outro par de botas, vocês não sabem, mas eu ganhei outro par de botas, num sorteio, quando fui com os Grandes Assistas do Norte, ao último passeio deles, ganhei lá no sorteio, um par de botas da Rabbit, Waterpuff, qualquer coisa, só que eu não estou a usá-las, deixa eu ver se eu consigo fazer isto, consigo, eu não estou a usá-las, vocês conseguem ver aqui, estou a usar as sapatilhas normais, porque eu não chego ao chão, mas da moto, tenho de usar estas sapatilhas que têm 4 cm de solo, eu vou levar aquelas botas que eu tenho a um sapateiro, a ver se dá para fazer alguma coisa, de haltear a sola, porque eu já vi um rapaz na universidade, que ele manca, tem uma perna mais pequena do que a outra, e ele tem uma sola da sapatilha, neste caso, uma sapatilha, com uma sola maior do que a outra, e eu vou ver se dá para fazer isso nas botas, para meter umas botas com sola alta. malta, ai já estou cansada de falar, e pronto, então é isso, olha malta, também não vou, não tenho mais nada para contar, acho eu, e é isso malta, vou acabar a vir por aqui, se gostaram, deem uma checada aí nos outros vídeos, e se gostaram, subscrevam, ativem o sininho, deixem o vosso like, partilhem com os vossos amigos, e vemos no próximo vídeo, fui!